Rá, é o Lando e o Josinho, é o Timbaki no sol Tipo o Ludigri, fio, draki tá chique, elas não resistem, me dá condição Perdendo sua postura, as maria garupa, saindo na mão pra tá no garupão Minha fé é forte, quem me protege não dorme, perdi noites de sono, sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nóis é bigode, a outra se aproxima, sabe que nóis tem malote Deixa a placa na louvaga, que se foda, nóis que paga, tá quitado, pega nada, então deixa gritar E as bandoleiras da quebrada, que antes não dava nada, já a vista e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os traque mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os traque mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Sabe que os traque mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os traque mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá De polo de gripe, os traque tá chique, elas não resistem, me dá condição Perdendo sua postura, as maria garupa, saindo na mão, pata no garupão Minha fé é forte, quem me protege não dorme, perdi noite de sono, sonhando com a firma forte Uma já se rende, sabe que nóis é bigode, a outra se aproxima, sabe que nóis tem mal Deixa a placa na louvaga, que se foda, nóis que paga, tá quitado, pega nada, então deixa gritar E as bandoleira da quebrada, que antes não dava nada Me avistar e vem de graça e quer se aproximar Sabe que os traque mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar Sabe que os traque mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá Sabe que os traque mudou, hoje nóis tá tendo condição pra te proporcionar É que os traque mudou, nóis é pé na porta, só porta as lalá